Olá, Tradeline! Hoje vamos explicar aqui o estudo do nosso indicador Filtro Duplo, a versão 2021 dele. Então, para isso, aqui na tela, vamos colocar Bitcoin, dólar, na Deribit, em tempo gráfico de uma hora. Então, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter dois canais aqui, então, no canal e o outro canal abaixo. Qual é a nossa ideia? É acompanhar quando os canais estão convergentes e divergentes. Imagina o seguinte, eu pego aqui um período qualquer e vou marcar uma linha, então, nesse período aqui. O que é que eu vou notar? Que nesse período, a gente tem o canal de cima mostrando o mercado vendedor, o canal de baixo mostrando também um canal vendedor. Quando isso ocorre, é um indicativo que a tendência está alinhada para baixo. Então, verificamos aqui uma tendência alinhada para baixo. Quando o canal está num local vermelho, no outro amarelo, ou num local amarelo, no outro verde, podemos falar que o canal mostra uma divergência gráfica. Então, de um lado, quando ficam os dois lados vermelhos, eu tenho alinhamento no sentido de viés de baixa. Quando ficam cores diferentes, eu tenho um mercado divergente. Então, tomar cuidado, porque o mercado divergente aumenta consideravelmente o nível de risco para operar. E para ter um alinhamento comprador, é quando eu tenho os dois canais na cor verde. Então, isso aqui me mostra um alinhamento comprador no mercado. Ficar bastante atento, que podemos ter um alinhamento comprador, um alinhamento vendedor, um mercado divergente, inclusive um mercado no sentido consolidado, que é quando os dois lados ficam na região amarela, que nessa parte aqui é um mercado bastante consolidado. Então, ficar atento nesse tipo de estudo é um tipo de filtro bem legal, que pode ser feito. Uma outra ideia, e aí a ideia, obviamente, cada um vai seguir ou não, vai ter várias ideias diferentes do que isso aqui, mas algo que eu já opero há algum tempo no mercado, é quando eu vejo que um canal aqui está vermelho e o outro ficou vermelho, ou seja, entrou numa convergência de baixa, eu verifico a mínima do candle, que confirmou a divergência. Então, aqui no caso, eu posso verificar a mínima aqui, e no rompimento dessa mínima, eu entro com a venda. E aí, obviamente, o alvo depende do planejamento de cada um, depende do nível de risco. Normalmente, você pode ficar num gráfico de uma hora, com o alvo entre 50, 150 dólares, dependendo do movimento. Mas é importante frisar que o objetivo do indicador é fazer o filtro duplo. Então, ler quando o mercado está, de fato, alinhado no sentido vendedor ou alinhado no sentido comprador, alinhamento na consolidação ou mercado divergente. Esse tipo de leitura, de estratégia de entrada, pode ser feito por cada um, cada um pode, posteriormente, ao longo do tempo que for operando, usando e acompanhando o indicador, pode ter outros setups, outras leituras. Então, obviamente, fica aí aberto para toda a comunidade estudar e verificar quais os melhores cenários para montar eventuais estratégias. O indicador está disponível no TradingView gratuitamente. O link para acessar o indicador está na descrição aqui do vídeo. Se tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário, pode também mandar e-mail para a TrendLine, entrar no canal do WhatsApp. Aqui tem um link também na descrição do canal do WhatsApp. Clicou o e-mail? Ou mandar um inbox direto no TradingView para a TrendLine 365. Então, fica aí. Lembrando que esse filtro pode ser usado tanto para criptoativos, quanto para ações, índice e também mercado Forex. Então, ele é realmente multiuso nesse sentido. Fica aí mais um indicador da nossa série de indicadores da TrendLine. Bons estudos. E, mais uma vez, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Bons estudos. Até o próximo vídeo.